Sextou no Furacão Burgue! Hoje, sexta-feira, na compra de 3x filé, você ganhará inteiramente grátis um refrigerante Coca-Cola de 1,5 litro, é isso aí, ligue já, 3378-6125 ou WhatsApp 9322-2917, aproveite todas as nossas ofertas, temos lasanha, apenas 12 reais. Peça já a sua! Ah, tem mais! E você não esqueça, que nas compras a partir de 23 reais, você concorrerá a 3 ovos de colher. É isso aí, chocolate na Páscoa, só o Furacão Burgue dá!